Olá gente, fiz a maquiagem que eu ensinei pra vocês, eu tenho uma gravação hoje, bom dia pra vocês, tchau Gente, só tô aqui passando pra avisar que amanhã tem vídeo novo do vlog de tudo em novo horário, meio dia e com a participação da Maisa Tá demais, eu postei um banner no insta